8.Bin BOLA! BOLA! Foda-se! omé difícil... Olá malta, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal! Hoje trago-vos a FIFA 18 World Cup. Por isso, e sim, já o trouxe de duas formas. Já o trouxe o torneio online. Já o trouxe a jogar com o It's Not Mealy. Faz parte das minhas parcerias da Team Zero. Tens a descrição no link. Caso queiras passar no canal dele, como das outras pessoas que fazem parte dessa Team Zero, é consciente que temos conteúdos altamente. Mas hoje vamos trazer algo diferente. Vamos trazer mesmo o campeonato, que é algo que eu também não experimentei. Esta atualização saiu no dia 29 de Maio, pela Electronic Arts, o que te permite, quem tiver um FIFA 18, poder jogar o World Cup Rússia, que vai começar já neste mês. 14 ou 16, não tenho a certeza. Vamos então explorar isto, malta. Já sabes tudo este lado que tens a fazer. Deixa aquele like maravilhoso, subscreve e partilha. Não te esqueças de ativar o sininho e na descrição das tuas parcerias. Já disse isso há pouco. Também tu agora podes ajudar o canal com donations. Tens tudo na descrição. Malta, onde é que nós estamos aqui? Portugal. Estamos aqui. Selecionar a equipa, ok? Vamos selecionar Portugal. Vamos avançar, malta. Ok. Pronto, isto aqui, temos que aqui criar um nomezinho. Pode ser. Nem vou estar com... Não, espera aí. Já está a salvar. Esqueçam. É mesmo assim. Jogar encontro. Já, tu podes mexer no plantel, malta. Podes mexer no plantel. Eu acho que o plantel, está aqui, pelo que eu quando estive a jogar com o Mila por cima de aqui, de umas cenas, que aqui acho que também está a acontecer, que é o seguinte, malta. Como é que é possível ao Portugal ter só dois pontas de lança? Que é este. Não, espera aí. E aí, e este? Vamos ver. Acho que está um bocado bizarro. Médio esquerdo, médio direito. Olha, tenho aqui este médio direito. Vou pôr um ponta de lança, porque eu não tenho ponta de lança. Pode ser a Oliveira. E, médio central. Pá, tenho duas defesas centrais. Vou tirar este e vou meter mais um ponta de lança. Que é o Eder. E, malta, está fixe. Ok? Está fixe. Não. Pretendo guardar? Sim, sim. Claro que sim. Quero guardar. Então, vamos jogar. Isto é a fase dos grupos, malta. É a fase dos grupos, por isso, é o primeiro jogo que vos trago. É a jogar com a Espanha. Faz parte do nosso grupo. Peço desculpa estar aqui sempre a pôr a mão nos olhos. É que eu ando com os meus olhos completamente maluquinhos, malta. Vamos jogar assim. Definações de jogo. Deixa-me ver. 5 minutos. Está em profissional. O áudio. Eu acho que o áudio sim está fixe, malta. Acho que sim. Bora. Bora lá. Portugal, 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 Portugal. Ok? E há a fase de grupos fundada, lutação. Está fixe, tem essa apresentação. Lutação, fundada, 2013. Ok, esse estado foi em 2000. Soshi, é isso. Prime, para jogar. Ok? E vamos jogar o primeiro jogo, malta. Real, rivalry. Aí está o Ronaldo. Iberian. We've got Portugal, against Spain. And it's live. Será que vamos conseguir ganhar a moto? Não sei, não sei. Fiquem desse lado. É assim por Martin Taylor e o Alan Smith, que são os comentadores do FIFA e que têm sido ao longo dos anos. Sendo o primeiro jogo, malta, vamos ver os inícios. Mas, depois dos próximos, não há necessidade de isso. Está quase, malta, está quase. O hino português. Portugal. Muito é fixe, muito é fixe. Agora o espanhol. Caso Patrícia, olha o Pepa. Então, também, a nível gráfico, a modulação gráfica, está muito fixe. Ok, isto é a equipa de Portugal. E é a apresentam os jogadores desta forma. O Carvalho, o Willian Carvalho. Se liga um motinho. O motinho está um bocado diferente. Não tem muito a ver. E agora vamos ver a equipa da Rússia. Vai, para a Rússia. Espanha, caralho. Espanha está a jogar 4-3-3. E aí, malta, vai começar. E aí, malta, vai começar a jogar 4-3-3. E aí, vai começar a jogar 4-3-3. Já começam a jogar 4-3-3. Já começam a fazer impasses de merda. Foda-se. A sério. A sério. Foda-se. E aí, foda-se. 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 Como vinha a ganhar? Como vinha a ganhar? Como vinha a ganhar? Para ganhar o torneio. Foi um bom lugar para ganhar o torneio. Foda-se. Foi. Nós esperávamos grandes coisas naquele torneio. Ronaldo. Caralho. Ronaldo vai lá. Oh Ronaldo. A sério. Foda-se. Foda-se. Que estupidez, meu. Ah bem. Eu não consigo perceber porque é que os gajos passam. Eu já este problema estava até comigo. E que era foda-se. Que burro, meu. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Fora é nosso. Levo o cartão amarelo. E agora. E agora. Ele vai arrumar aquele incidente anterior. E bloquear o jogador. Que comitou o golpe. Sim. Ele não perdeu muito. Este ref. Ele está agulado. E... Ele queria dar ao equipe uma chance de ir para frente. Não está lá ninguém, caralho. Não está lá ninguém. Defendido bem. No ataque aqui. Oh já é fusto. Foda-se. É sério. Estão a 32 minutos. 0-0. Molto. Sergio Busquets. Há algum potencial neste movimento. Estou a ver a situação. Ele está. Ele deve ter perdido. Que paio do caralho. Que paio. O problema é a nossa defesa. O problema é a nossa defesa. Caralho. Se não era nada bom. Perdemos. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Andre Silva. Foda-se. Perdes a puta da bola. Caralho. Aqui é Cedric Suarez. Mont kurtou-se. Flores. allemandos. Não é mesmo. Mas isso aí... bom. Eu acho que estou pensando. Eu aclamando. Tu, 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 tu... Temos de construir jogadas. Estão percebendo? Oh foda-se que puta! Que pariu! Estou logo tapado! ... ... ... ... ... ... ... Foda-se! Eu vou mudar a formação. Vou pôr esta merda em 4-3-3, caralho, foda-se. Acho que estes gajos mexem-se na primeira parte... Não consigo fazer aqui uma cena malta... Não consigo fazer aqui uma coisa...parem aí... Vamos mexer nas formações desta merda...foda-se... 4-4-3 atacante... Pepe...defesa...central... Não...vamos ficar assim...vamos arrachar...vamos assim... Nós temos que construir jogadas mas os jogadores têm esse movimento... Até parece já nem ser jogado... Tem um sentimento perigoso para este ataque... Está olhando bem desde o seu ponto de vista... Agora...Germário... Com grande visão aqui... Boa chance! E agora... Caralho... Mas é difícil... Tem uma... Tem-se de jogar com ataque...muito... Tem-se de jogar com ataque... Ok... Uma bola a zero... Mas ainda não acabou malta...não acabou a tensão... Foi um passo de profundidade espetacular... E arriscámos bem... Porque não tínhamos de lá ninguém sequer... Foi bem arriscado... E o gajo ainda tentou fazer falta... Ok... Uma pipoca está lá dentro... André Silva... Acho que este gajo jogou num Sporting ao chuveiro... O segundo... O segundo... O segundo... O segundo... Será? Tua! 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 Vou! 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 Oh! 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 É tua! PIGO! Que golão! Que golão! Foda-se! Brutal! 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 Oh! Meteste a merda em ataque? Espetáculo! Que espetáculo! Ahahahah! 2-0! 2-0! Boa! É o William Carvalho! Nice! Este era o jogador que fazia publicidade ao Echo! Ok! 2-0! 2 pipoquitas! Bora! Javi Martínez! Javi Martínez! Javi Martínez! Guilherme Carvalho! Sergio Busquets! Spain looking set maybe to make a chance! Uh oh! Ohhhh! Uh oh! Que espetáculo! Estão se esparam! Eu mudei a formação! Foda-se! Os jogadores parecem que acordaram! Caralho...Muito bem jogada... Três pipocas lá dentro...e foi o Ronaldo... Não foi...é a camisola 7...ah não...17... Foi o Guedes... Boa... Gonçalo Guedes...não conheci este caso... Caralho...a primeira parte não se fez nada...foda-se... Será que era assim que eu devia ganhar a melee? Não sei... Ensina... Só está a dar portogale...só está a dar portogale... Não foi o seu melhor display, mas... Isso foi bom... Há algumas mudanças para a Espanha... Ok... Substituição para a Portuguesa... Chegando do campo... 11... Ah... Supostamente Espanha... É a equipa mais forte aqui do nosso grupo... Não, a seguir vou ter que fazer estas mudanças que fiz agora... Vou ter que pôr a equipa assim... Não, foi uma surpresa... Não, foi uma surpresa... E... Temos de olhar para os defensores... E... David De Gea... Está a jogar muito bem para Portugal... Está mesmo muito bem a jogar... Então... Não, foi uma... Pega o diagnóstico... Que foi sozinha dela... Certo... E... Ronaldo... Certo... �... Não, não, não... No jogo, não... Só está a dar Portugal morto. Se essa bola passasse. Se essa bola passasse. A bola passasse. O Cristiano Ronaldo. O Guerreiro. Vem fora do jogador. Apenas o jogador. Fora de jogo. Estava fora de jogo. Está mesmo fora de jogo. Foda-se que cena meu. Vamos por assim equipa para os próximos jogos. Por 4x3 atacante. E meter aquele. E assim deixei a equipa. Nem sequer meti. Só por pontas de lança. Ai cora. Só por pontas de lança. A jogar no banco. Está a ganho. Este jogo está a ganho. Este jogo está a ganho. 3 pontinhos. Na fase dos grupos. Sergio Ramos. Sim. Com caralho. Espanha ficou completamente desorientada. Mais um canto. Ficou completamente desorientada. A Espanha. Vejam só. De eu ter alterado a formação. Mudou tudo mesmo. E eles também estão a jogar. Eles também estavam a jogar no início do jogo. Com 4x3. A mesma etapa. Não. 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 Nem assustou sequer. Está ganho mal. Está ganho. Ah caralho. Queria passar. Passei mal. Para ali para o lado direito. Podia ter marcado outro golo. Foda-se. Podia. Podia sim senhor. O que é que tem agora. Boa hora. Adrien Silva. Reinaldo. Isso está do lado da Cristiano Ronaldo. Não tem que ir ao tempo como ele estava lá. Depois estava. Estava sem senhora. Ganhámos Malta, ganhámos o primeiro joguinho, está ganho, três pontinhos, passamos a ser o primeiro do grupo. Mas foi muito fixe, a primeira parte foi muito xuxa e na segunda parte conseguimos fazer algo extraordinário. Este foi o primeiro gol. Este também foi espetacular, foi espetacular. Vou só falar a qualidade deste homem. Aqui foi o segundo gol. O Guedes, terceiro gol. Podia ter ficado 4. Boa defesa, mas foi uma alta defesa. Ok pessoal e assim foi o primeiro jogo que nós fizemos aqui. Vamos chegar por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixarem aquele like maravilhoso, subscrevam, partilhem e Malta! Estamos com três pontinhos, obviamente. Já sabem, aqui, como é que funciona? Eu penso que são os dois primeiros do grupo que passam para o próximo. E depois acho que é... Bem, não percebo nada de futebol, mas eu acho que depois desta fase destes grupos é quem perder salta fora. Acho que é assim. Acho que é assim. Pessoal, vamos chegar por aqui. Espero que tudo este lá tenhas gostado. Não te esqueças de deixar aquele like assim maravilhoso. Ajuda a fortalecer o canal. Ativa o sininho, partilha e já sabes, na descrição estão as minhas parcerias. Quem é time de zero e também podes, se tu quiseres, até toma atenção, toma muita atenção. Se tu quiseres, não é obrigado, mas se quiseres ajudar este canal, podes fazê-lo agora por donations. Tens tudo na descrição. Eu vou ficar por aqui e até um próximo vídeo de FIFA 18 World Cup Rússia 2018. Aquilo abraço, beijinhos.